do Fallen, né? E de repente o do Fênix foi a magia completa, é 5 contra 5 1 minuto e 3 Imperial MBR finalizando aí o dia do Soul of America Qualify e ainda tem o da GotScent em campo velho Molotov, HE Turtle, seguro primeiro aqui tem jogo, aqui tem jogo Boltalha cai o Boltalha, o Fallen devolve o UD, é 2x3, o Vini pode acabar J acabou de salvar o UD ao matar o Boltz, é 2x2, exite Tchelo meu amigo AC4 vem pro bombear, plantada situação difícil hum, olha o Tchelo chegando bem aí o Fallen vai pra varanda, os dois planta pra varanda, os dois na varanda e os dois sem kit, e os dois pelo fundo, né? dois pelo fundo e dois pela varanda tem Molotov pra isolar a varanda e tem Smoke pra fazer aí a Smoke na C4 o Fallen tá com ela faz a Smoke pra passagem o Fallen, caralho o Fallen se joga o Fallen tá louco vai vazou o cano ele vai passar a Smoke dos caras o Fallen tá maluco que bonito, que bonito o Fallen tá maluco que lindo meu amigo a Imperial está na IEM Dallas coisinha